Uma equipe do Judiciário, cheia de disposição, pegou a estrada para levar serviços de atendimento à população. Onde foi e como foi, a gente conta agora, pois o Justiça em Minutos está no ar. Mais uma vez, a comitiva do Fazer Bem e Depressa caiu em campo e promoveu a oitava edição do programa Justiça de Proximidade, a iniciativa do Judiciário Maranhense, que envolve representantes das diretorias e unidades no aprimoramento dos serviços judiciais nas comarcas. Dessa vez, a equipe esteve presente nas comarcas de Pio XII, Bom Jardim, Zé Doca e Santa Luzia do Paruá. Em cada uma delas, foram realizadas ações internas para estimular e orientar servidores e servidoras sobre a importância de seu papel nas diversas áreas que impactam no serviço público. Então, teve palestras promovidas pela Diretoria de Recursos Humanos, Assessoria de Gestão Estratégica, Núcleo Socioambiental e Diretoria de Segurança Institucional. Aquele momento de diálogo com as equipes dessas comarcas não podia faltar. É essencial para melhorar o ambiente de trabalho e a infraestrutura dos fóruns. Outros atendimentos foram oferecidos por meio do projeto Bem-Estar no Judiciário do TJ. Triagem de enfermagem, consultas médicas e psicológicas. E ainda teve treinamento na área de informática e orientações sobre os cursos e capacitações oferecidos pela Escola Superior da Magistratura. E tem muito mais, porque a Justiça de Proximidade leva medidas de cidadania à população. A gente está falando do registro cidadão. Olha aí o casal indígena com sorriso no rosto. Afinal, conseguiram regularizar a situação de registro civil. A dona de casa, Carolina da Silva, agora sim tem o nome do filho certinho no registro de nascimento. O casal de lavradores também aproveitou o projeto para regularizar o reconhecimento de paternidade de uma de suas filhas de 8 anos de idade. Que beleza, né? E assim, outras pessoas aproveitaram a caravana do registro cidadão e emitiram documentos importantes que asseguram a cidadania e o direito de buscar outros direitos e políticas públicas dos governos. Mais integração e cooperação para garantir direitos fundamentais a quem precisa. Em Santa Luzia do Paruá, além da realização do projeto Justiça de Proximidade, teve inauguração também. Diante da Comitiva da Justiça Estadual, o Fórum Desembargador Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira recebeu um salão do júri novinho para atender melhor a população. E olha aí o pessoal na ação pelas comarcas do interior do Maranhão realizando plantio de mudas de IP. Quem sabe a gente não planta um milhão de árvores? Isso mesmo. Com a iniciativa do Fórum Estadual de Educação Ambiental, o TJ participa do projeto Um Milhão de Árvores e faz parte de uma das ações da Jornada da Sustentabilidade 2023 do Judiciário Maranhense. E por falar nisso, já anotou na agenda? O evento vai acontecer de 5 a 9 de junho. As inscrições estão abertas. Além das palestras, tem oficina de artesanato para crianças, feirinha sustentável e muito mais. Acesse o portal e veja como participar. Para quem está de olho em cursos e certificados, outra dica é conferir as capacitações ofertadas pela Escola Superior da Magistratura. De 29 de maio a 2 de junho tem uma série de cursos com inscrições abertas. Começa a turma aí, que fez 60 horas de aula para aprender um pouco da língua brasileira de sinais. A habilitação de servidores e servidoras intérpretes de Libras é promovida pelo TJ desde 2009. Ao longo desse período, a Escola Superior da Magistratura já capacitou cerca de 600 profissionais da Justiça Estadual. E vem turma nova por aí. E olha essa outra turma aí atualizando o cartão de vacinação. Esta semana, o TJ promoveu campanha e disponibilizou vacinas contra a Covid e influenza, que foram disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Saúde. E já que estamos comentando sobre as pessoas que fazem funcionar o judiciário, a gente lembra que o Conselho Nacional de Justiça está realizando o segundo censo para conhecer melhor quem trabalha na Justiça. Participe! O link e o formulário da pesquisa estão disponíveis em nosso portal até o dia 30 de junho. E a gente tinha que registrar esse momento. O ministro e também vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, Og Fernandes, veio até o Maranhão para um evento com a Defensoria e fez uma singela visitinha ao Tribunal de Justiça. A gente foi, a gente estava. Olha a equipe da comunicação prestando muita atenção nas histórias do ministro, que também é jornalista. Antes de encerrar, a gente lembra que na quinta-feira, dia 25 de maio, foi uma data para destacar um ato de amor incondicional, a adoção. O TJ do Maranhão faz parte dessa corrente de amor em busca de um lar definitivo e de mudar o mundo para crianças e adolescentes que sonham em ter uma família. Faça você também parte dessa grande corrente e ajude a dar visibilidade para essa causa tão importante. Até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!